Perdeu por 3 a 2 e ganhou por 3 a 2 do Colo-Colo. Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa! Once Caldas e Santos, Libertadores da América 2011, é o representante do Brasil na sequência da competição. Passe lá pra dentro da área buscando o Moreno. Ele chegou, o Léo vai pra marcação, pra não dar espaço, tentando evitar o cruzamento, não conseguiu e o Renteria cabeceia pra fora. Perde uma chance enorme, o Renteria, na cara do goleiro Rafael. O Léo acabou dando espaço e tirou bem o cruzamento. Lá pela direita o Moreno. E aí o meio da zaga do Santos deu uma vacilada. Aí vem de novo o time do Santos, Neymar, tocou pro Zé do Mar, dói a devolução, a chance do gol! Ele bate pra fora, teve o Santos imediatamente a resposta. Foi uma grande chance do Renteria. Se não maior, pelo menos igual em casa essa chance. Olha que boa tabela feita e o Neymar, que não é de perder gol, passou perto. A pré-jogada foi boa. O Zé Eduardo devolveu bem a bola. Jogou pro Renteria. Tentou fazer o pivô, tentou ajeitar pra que vinha de trás, a bola voltou. Arrisou o Moreno, jogou à direita do Rafael. Já é o tiro de meta pro time do Santos. Vamos chegando aos oito. Em outro confronto entre Santos e Alcicaldas, aconteceu pela Comebol. E aí o Santos se deu bem, foi em 98. Danilo. Boa bola do Jonathan pro Zé Eduardo, pode chegar, bateu, deu o que ele faz e ela vai pra fora. O Zé Eduardo, Casa Grande, tá naquela fase que o centroavante, que o atacante, deve ter a cabeça pesando uns 200 quilos. Não faz gol. Aí fica vendo fantasma. Pô, a bola não chega como tem que chegar ainda. Olha o Neymar. Vem pra jogada. Boa bola. Olha a chance do gol. Recebeu, Danilo. Bateu. Balou, Patrick. Balou, Alon Patrick, do Santos. E quando se elogia um jogador, muitas vezes é pelo lance individual, pelo drible, pelo gol que ele faz. Agora o grande jogador, nessa hora aparece, pra dar ao companheiro uma chance de abrir o placar. Olha o bolão do Neymar pro Alon Patrick. Que também teve calma, tranquilidade, dominou a bola. E definiu com precisão, bolão do Neymar. Gol de Alon Patrick, bola pro fundo do gol. Alon Patrick, camisa 25. Abre o placar, o time do Santos. Ataca quando dá. E aí ataca bem. Olha a bola do Neymar, rapaz. Então, o time do Santos tem jogadores muito habilidosos de movimentação no ataque. Boa bola pro Léo. O Alon Patrick tá pelo meio. O Eduardo tá na área. O Léo vai dar uma gingada ali na frente da marcação. Tocou. Boa bola pro Alon Patrick. Olha a chance do gol. Olha a chance do gol. Pega o goleiro. De novo, Alon Patrick. Tentou fazer a bola chegar no Zé Eduardo. Grande lance do Léo e do Alon Patrick. Olha aí, ó. Você lembra aquela uma final de Copa São Paulo que a gente fez, cara? São Paulo e Santos. O São Paulo foi campeão na inteirinha. Harrison jogou na direita pro Dário Moreno. Ele bateu e bateu pra fora. É Dário Moreno que arriscou de longe e mandou à esquerda do Rafael Peters. Pois é, sobre o Ganso. Conversei agora a pouco aqui com o presidente do Santos, Luiz Antônio. Ele voltou a dizer que não existe nenhuma proposta. Boa bola do Alexandro pro Neymar. Vai tentando escapar da falta do Cali. Escapou. E agora foi derrubado. Agora foi derrubado. O juiz vai dar o cartão amarelo para o Cali. Ele já tem. Tem que ser expulso. Exatamente. Aos 38 do primeiro tempo ele levou o cartão amarelo. E o Neymar tá esperto. Sabia que o 4 tem. Sabe por quê? Ele tá ligado, né? Porque já falaram pra ele. Vai pra cima do 4 que tem amarelo. Ele foi. E o resultado aí está. O juiz demorou um pouquinho. O juiz parece ser meio assim, câmera lenta. Velocidade baixa. Mas aí ele foi olhar lá, alertado, ó. Esse puxão. E depois a falta. Exato. Quer dizer, ele pediu, né? O jogador que tem o cartão amarelo e faz isso, tá implorando levar o vermelho. E já se ouviu ao fundo. Vamos jogar por aqui agora. Voz de Muricy Ramalho. E o Neymar foi bem de novo, casa. Porque, ao contrário da fama, não caiu, não se jogou, foi pra dentro. Lógico. E foi no cara certo. Foi pra cima. Jogou. Fez a jogada individual em cima e resistiu. Bom momento pro time do Brasil. Partiu. Ela não bateu direto pro gol. Ela toca no travessão e vai embora. Aos 20 minutos, outra grande chance. O Santos cresce no jogo. Tem um jogador a menos 11 caudas e vai controlando o time da Vila. Globo, a gente se liga em você. O Edu Dracena e o Reteria. Reteria tentou girar, ganhou do Edu Dracena, bateu pro gol. Rafael manda pra escampeio. Foi a primeira participação, de fato, do Rafael pra pegar o suco. Ganhou bem o Reteria. Não para o senhor Juan Soto. Foi muita falta. E apita agora o fim da partida em Manichales da Colômbia.